Olá, malta! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, mais um daily vlog, porque hoje, ou seja, também temos folhas juntos e vamos aproveitar para fazer coisas fixe, se bem que são neste momento nove e pouco da manhã e eu quero aproveitar bem o dia para adiantar umas edições de vídeos, mas olhem para este tempo, malta! Está top! Então, nós vamos aproveitar também para partilhar com vocês o nosso dia. Antes disso, também vos vou mostrar uma oportunidade, uma coisa que muitas pessoas me perguntaram, me pediram para partilhar, mas neste momento vou só mesmo editar, vou acabar de editar um vídeo que, nesta altura, vocês já ouviram e eu vou deixar aqui passar em cima. Vou agora comer também qualquer coisa, não é mesmo? E bora lá editar! Tchau! 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 Tchau tchau! Tchau! Até já, está bem calor. Também está bué, bué calor. Dentro do carro estão 34 graus. Está mesmo muito calor. Até já malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praticamos. Não espera uma camisa para dois. Não é, amor? Não espere aqui. É assim. Não espere aqui. 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 Está aceso. Essa vida é boa, não é? Então, estamos agora aqui a escolher. Provavelmente nós vamos comermos a mel e a burger, que são um tipo de pótnimos. Têm abacate, têm muitas dezenas. E depois vamos comer umas panquecas Red Velvet. Nós estamos ansiados por provar. Para quem perguntou os preços, por exemplo, os ovos Benedict, que nós comemos da outra vez, são 6,80€ e é um prato grande, como vocês viram na foto. Temos aqui uma panqueca clássica, 4€, de Nutella. Aquela que nós vamos comer é Red Velvet, que é 6€. Mas o empratamento é incrível. As bebidas também têm as águas, têm refrigerantes, chás, os consumos da casa. Têm montes de coisas. Qualquer das formas, vocês podem ver o menu e os preços no site. Eu vou deixar o site aqui em baixo para vocês verem. Tanto do Amélia, como do Basílio e como do... Nicolau. Do Nicolau, exatamente. O namorado da Amélia. Música 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 Malta, já queríamos comer todas as filmes nas imóveis. E nós trouxemos a Instax. E vejam só as fotos que nós tirámos aqui. Esta é a minha. E esta é a do Sérgio. Com as suas panquecas. E esta aqui ficou um fracasso. Deve ser por causa do sol. Tem muito sol. Mas não ficou como nós queríamos. Mas as outras ficaram muito giras. O que é que tu achaste as panquecas, amor? Muitas. O Sérgio foi a primeira coisa... Foi a primeira vez que comeu cream cheese. E... Tá fixe. Too mad. E tu não gostas de queijo. Too mad. Mas não desaponta. Vemos a nossa coinha. E pronto. Mas agora temos aqui a assentar a comidinha. E... Já... Dizemos onde é que vamos. I don't know. Amor. Viemos hoje? Hã. Adolescente. Não enganaste. Hã. Não se assunta a casa. Nós vimos aqui muito. Pois? Ah. Está um calor infernal, malta. Infernal. E o parque do estacionamento... O parque do estacionamento... Ah, não. O parque do estacionamento. Vou a sério. O parque do estacionamento está... Cheio. Porquê que as pessoas não vão para a praia? Estão, amiga. Para a praia. Estão, amiga. Estão, amiga. Calminha. Tudo refia. Estão. 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 A maluca. Está comprando essa parra já alugada. Uma maluca. Ai, malta, olha, nós viemos aqui Beu o Starbucks Uma coisa fresca, porque Como nós já dissemos, está Um calor do inferno, parece que abriram Os portões do inferno, não foi? Ai, que horror Eu não percebo, o tempo aqui em Portugal Está, tipo, meio manhoso Estava chuva Se bem que esteve sempre abafado Mas estava chuva E do nada veio este sol, sabe-se lá de onde E agora nós estamos aqui a preservar Achei-me vulgar Faz a favor E é isto Ah, então não é a mesma coisa Ah, se não gostar, diga que eu troco Eu estou com medo, porque ela disse isso Mas é de manga? É Acho que eu provo primeiro É bom? É? É, é bom Come-se bem Come-se bem Olá, malta Chegámos a casa Ai, está um calor infernal O Sérgio já vai começar aqui A fazer as separações da roupa dele lá para o trabalho Oh yeah Então Então O Sérgio vai andar aqui nas separações Eu se calhar vou começar já a editar este vídeo Aquela vida era boa Ainda estou com o gosto na boca Da minha? Da minha? Da minha Era boa E basicamente o nosso dia foi assim Vocês acompanharam-nos a Amélia Oh meu Deus Aquele hambúrguer com abacate E cebola É bom, é? Ai, é tão bom Poxa Havimos de fazer Uma cena tipo assim Amor, mostra lá aí o teu trabalhinho Tu agora és o quê? Gerente Yeah Então mostra lá o que é que estás a fazer, amor Estou a separar as camisolas Nós agora temos um fardamento novo Deixámos ser castanhos e azuis E passámos a ser brancos e castanhos e beijos Estou a separar a roupinha por tamanhos Estou a preparar a minha roupa Que é para depois nós continuarmos Nas lojas onde estamos neste momento E para depois irmos abrir a nossa loja E há para dar Essa roupa é também para dar à maltazinha que vai entrar, não é? É aos meus colaboradores e aos próximos que possam vir Ok Basicamente vai ser assim E o resto da nossa tarde Eu vou editar Provavelmente se calhar ainda sou capaz de gravar um vídeo Não sei Não sei Malta, estou tão orgulhosa desta nossa parede Tão gira Ela aparece no vídeo Eu vou deixar aqui em cima Para vocês irem ver E pronto Basicamente Acho que vai ser isto Devemos ir ver um filme Também Não é? Tens que acabar de ver o Aladim Ah, é verdade Tenho que ver o Aladim O Aladim Live Action O Sérgio gostou muito Não foi? E pronto Malta É isto Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia connosco Acabamos por ir Basicamente este vlog Este dali vlog resumiu-se a comer Foi só para acompanharem a Malta aqui a comer Mas espero muito que vocês tenham gostado Se gostarem de vídeos como este Não se esqueçam de deixar o comentário aqui em baixo A dizer-nos tudo Sugestões de sítios que vocês querem que nós possamos ir Não é? E deixem o vosso like Subscrevam o canal Partilhem com os vossos amigos Com a vossa família Para nos ajudar a crescer aqui no YouTube E tchau Malta Beijinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau